Oi gente, tudo bom com vocês? Então meu nome é Nara Borges, consultora de beleza Mary Kay e esse vídeo é especial porque tem novidade na Mary Kay e uma das novidades que eu amei nesse mês de setembro que são as novas fragrâncias da linha FIU e CO da Mary Kay. Gente, que delícia! Eu ainda não consegui ter a minha favorita porque é uma mais cheirosa e mais gostosa e mais especial do que a outra. Então elas são especiais sim porque foram criadas com a participação das consultoras que ganharam a viagem para Nova York. Olha só que capricho a Mary Kay tem com nós, consultoras, não é verdade? Pois é. Então eu quero falar um pouco sobre cada fragrância e quero animar vocês a conhecerem as fragrâncias de Mary Kay porque eu sei que vale a pena demais. Eu sou apaixonada pelas fragrâncias de Mary Kay. E falando um pouco sobre a linha das fragrâncias FIU e CO, que são fragrâncias refrescantes, fragrâncias mais leves, ótimas para usar no dia a dia, ótimas para usar quantas vezes quiser durante o dia, pode repor, que vai ficar mais cheirosa ainda. E elas são delcolonias, né? Então a durabilidade dela na pele é um pouco menos do que os outros, enfim, os outros. Mas que são fragrâncias realmente que lhe traz uma sensação única. E essas três que vêm aqui são especiais. Elas nos levam a lugares paradisíacos e lindos que eu tenho certeza que algum deles deve estar na sua lista de destinos que você quer conhecer. Já pensou se fica transportado para Bali, Maldivas ou Capra através do cheiro? Essa é a proposta que a Mary Kay trouxe para essas fragrâncias pelas embalagens, cores e estampas. Olha essa, Ilhas Maldivas, uma coisa verde, olha que linda. É muito linda a imagem. Só a caixa, né? Não estou nem mostrando a fragrância. Essa aqui é Capri, um amarelo, um rosa, muitas flores. E essa aqui, Bali. Olha essa coisa linda. E essa estampa está nas fragrâncias. A embalagem é em plástico, o que nos dá ainda mais conforto, uma coisa do dia a dia mesmo, que você usa bastante e não acaba. Não vai fim, não. Porque desde que chegou aqui, que eu tenho usado, mostrado para as minhas clientes e parece que não sai do canto. Foi criada pela perfumista francesa Marion Castero, né? Com todo o capricho francês. Olha só, que luxo você ter uma delcolonha em casa, naquela, para dormir, para ficar em casa. Feita por uma perfumista francesa. A Mary Kay capricha muito no que faz. E eu quero falar um pouco da Bali, né? A Bali Sunset, que é uma ilha paradisíaca lá na Indonésia, né? Você já imagina como é linda. Ele é uma floral frutal, né? E aí, para quem gosta de flores, um gostinho mais doce. Ele é uma ótima pedida. Tem frutas vermelhas, flor de magnólia. Então, é uma coisa muito feminina. E eu gostei bastante. E eu já mostrei aqui sobre os meus perfumes e eu gosto muito do floral frutal. E ele é maravilhoso. Um cheirinho muito bom. A Capri também é uma floral frutal. Tem um pouquinho de elixir, de orquídea. Gente, é muito cheiroso. Então, é uma coisa bem floral também. Para quem gosta de orquídea, olha aí a pedida. E aí, tem o Maldives Surlaise. Que é tão exótico quanto a Ilha Maldivas. E ela também é floral frutal. Mas também tem o cedro. Que aí já vai para um lado mais amadeirado. Então, para quem gosta de perfum amadeirado, ela é uma ótima pedida. E outra característica dessas fragrâncias é que ela forma uma película, né? Você espirra a fragrância e ela gera uma nuvem com as partículas de cheiro. Que é maravilhoso, gente. Você espirra no seu quarto, fecha a porta quando abre. O seu quarto tá uma delícia. Eu não tenho a minha preferida. Eu gostei das três, assim, da mesma forma. Então, gente. Elas são todas, assim, de embalagem de plástico. Ela tem 250 ml, o que é muito para o dia a dia, gente. Olha, as outras que quando lançou eu ainda tenho. Usam, assim, muito, sabe? Tem mais da metade ainda. Eu gosto de usar muito em ambientes em mim. Em tudo eu uso elas. Essas aqui são especiais. E com certeza você vai amar. Então, corre. Fala com a sua consultora Mary Kay. Que ela com certeza vai ter o prazer de te mostrar. As minhas clientes estão amando. E eu mais ainda. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Quem não conhece as fragrâncias de Mary Kay. Corre e pede para a sua consultora para lhe mostrar. Porque eu sei que você vai gostar. E com certeza vai recomendar para as amigas também. Tá? Então, obrigada por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.